E aí, estamos em Arari do Ceará, Brasil, 13 de junho de 2002. Chega aí, em inglês, praças minhas, em todo o centro da cidade de Arari do Ceará, Brasil. Yara ripi, si ará, Brasil, arari ripi, arari ripi, arari pi pi. A cada que era do seu avô Descei mais um pouquinho Terminado de conhecer mais um pouco A cidade Ceará, Rio Ceará, Brasil Terra Do meu pai Salvo Caralho 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 E boa? Valeu Vamos para o Brasil, vamos para o Timo. Tchau!